Entendeu? Vê se você me entende aqui, presta atenção pra ver se você aprende O Uber chegou né? Você vai chegar, abrir a porta Com licença motorista, boa tarde, tudo bem? O seu pé aqui Entendeu? E o seu pé aqui Tá? Pisa aqui não Aqui não Isso aqui ó Não pisa na coluna do carro não, caralho Entendeu? Se você quer sentar aqui desse lado, atrás do motorista Você entra por essa porta Se você quiser sentar lá Você entra pela outra porta Não fica esfregando o rabo aqui Vai lá pra cá, sapateia Entendeu? Aqui chama túnel né? Isso aqui chama túnel Eu já coloco um tapete aqui Pra vocês não sujar Porque tem nem que ficar sambando O cara fica aqui ó, sambando Esfregando o pé Vou limpar a sola do meu sapato aqui no carpete Entendeu? Você quer sentar desse lado? Você entra por essa porta, caralho E o carro tem quatro porta Aqui vamos lá